Estamos de volta no Montenados na Geral, estamos falando sobre o quinto mandamento. Deus fala, honra o teu pai e a tua mãe. É interessante que, primeiro, segundo, terceiro, quarto, Deus vem falando sobre ele, como as pessoas deveriam enxergar ele, como deveriam tratar, e depois ele pega a família e fala, olha, honra a pai e mãe, ele começa a estruturar, depois de direitar como as pessoas se relacionavam com ele, ele está endireitando o relacionamento da família, que é uma estrutura muito importante. A família, ela não pode ter a sua essência perdida. Deus tem um povo dele que está há 420, 430, ou 400 e alguns anos preso, que pode estar perdendo a sua essência, então Deus vai lá e ele ressalta dez mandamentos para trazer o seu caráter para o seu próprio povo. E é interessante a gente observar que, durante 400 anos, não são 40 dias, não são quatro anos, o povo hebreu foi escolarizado. Como é que os filhos dos hebreus aprendiam a ler e escrever? A gente está dentro de uma parte social em que a melhor cultura que tinha naquela época era egípcia. E quando o povo sai dali, o povo está sem uma direção. A direção é a pessoa de Moisés representando o próprio Yavé, o próprio Deus. E aí Deus dá para ele um mandamento que diz, honrará o teu pai e a tua mãe. Só que para a gente honrar o pai e a mãe, eu não posso pegar esse mandamento e entender o que é honra e honrar o meu pai. Primeiro tem que ser educado. E a família, ela tem que educar o filho, para que quando aquele filho cresça, ele entenda o valor do que é honra, do que é moral, que são duas coisas distintas. E Deus, quando ele manda o mandamento, honrará o teu pai e a tua mãe, existe até os dias de hoje, você educa, pastor, dentro da tua casa. Mas lá no colégio tem pessoas escolarizando o teu filho de forma diferente daquilo que você está ensinando dentro da tua casa. Mas porque existe inclusive legislações que estão para serem aprovadas, que vão dizer hoje que a espécie humana tem uma terceira espécie. Tem homem, mulher e tem também uma terceira espécie, que está sendo pautada. Só que isso é escolarização, não é educação. Então o pai, ele, o pai hebreu, que aprendeu, que foi criança, foi pai naquelas gerações, ele tinha um caráter, tinha uma essência na época de José, ele tinha um mandamento. Só que esse mandamento, ao longo do tempo, se perdeu. Eu acho que Deus registrar esse mandamento e deixar para a humanidade, como uma lei, aí, assim, há essa discordância de ser conselho, às vezes entender como conselho, porque pode ser conselho, porque não há penalidade, quando a gente fala de lei, porque tem penalidade. Então, Deus legislou e a gente tem aquilo ali como uma lei. Se eu não honro o meu pai, de repente é porque eu não sei o que é o valor de honra. Será que eu sei o que é honra? E todo esse processo pedagógico, tanto da cultura judaica, quanto dos nossos tempos, ele é questionável. Porque, assim, você vê a cultura oriental ressaltando o valor da família para o processo pedagógico. Hoje, a gente entende o processo pedagógico de uma maneira diferente e errada. Das escolas, não se deve esperar, e eu não vejo muito isso nos nossos maiores orientadores dentro do Brasil, se esperar da educação, do ensino, da escola, educação. Se espera ensino, sobre as matérias, sobre as disciplinas. Como eu falei, escolaridade e educação estão separadas. Exatamente. É, pois é. Porque, assim, se você vê isso no Brasil, quando você joga para a coisa prática, a partir de exemplos, há uma grande dificuldade para essa compreensão. E aí que vem o valor de honrar o pai e a mãe. Um dos maiores exemplos é o seguinte. Um estudante, hoje, a maioria das vezes, ele tem um objetivo que faz com que os seus estudos e aquilo que ele aprende se torna algo tão superficial que ele não entende aquilo para os valores e princípios dele. Eu vou explicar. Um estudante, ele não estuda para aprender, como a filosofia grega sempre passou. Ele estuda para passar, Diano, sabe? É uma estrutura medíocre, onde você, no máximo, se você fica na média, é o que vale, porque você quer passar, sabe? Esse é o objetivo. Quando você honra seu pai e sua mãe, eles não estão interessados para que você, ou não deveriam, dentro da estrutura de uma família sadia, ou essa proposta bíblica, em que você aprenda a matemática, simplesmente por você saber fazer a conta e passar numa prova escrita, dentro da escola. Mas sim, para que aquilo facilite na sua vida e, no momento certo, você consiga pagar suas contas, honrar sua casa e a sua família. Esses ensinos, ele... Isso não se aprende em escola. Isso se aprende em família. Esse tipo de educação. E eu acho que esse texto bíblico e esse mandamento, esse conselho de Deus, ele ressalta isso. Da onde você vai ter a sua maior orientação para a vida? Seu pai e sua mãe. Só que a gente vive numa situação onde pai e mãe não tiveram pais e mães. Uma sociedade completamente devastada. Foram educados, entre aspas, escolarizados, na rua, no colégio, porque os pais de hoje, o que eles fazem? Ele tem um filho, ele pega o filho e largou no colégio, deixou na creche. E depois, à noite, o filho quer brincar, ele vai dar para o filho que é entretenimento. Exatamente. Ele vai dar para o filho que é divertimento, mas ele não vai passar para o filho princípio. Mas isso acontece com a gente, André. Isso acontece com a gente. Eu falei, eu estou assim. É, a gente não se acontece com a gente. Fala, Deus. Meu Deus. Mas assim, quando a gente começa a reavaliar o mandamento, a gente vai entender que a gente tem que passar para o filho, como eu passei para o meu filho hoje, eu estava saindo de casa. Eu entrei no carro, o telefone tocou. Quando eu voltei para a sala, meu filho estava com uma bancada, chorando, mas chorando muito. Eu falei, o que foi, Arthur? Ele, estou com uma dor de cabeça. Tem sete anos, estou com dor de cabeça. Eu falei, meu filho, você não chamou a Bete, que trabalha lá? Ele, chamei, mas ela não escutou. Na hora, o que eu fiz? Botei a mão sobre a cabeça dele. E orei. Eu mostrei para ele ali o valor de quê? Olha essa educação. De que existe um Deus que pode nos curar. De que existe um Deus que pode sarar. E eu orei. Quando eu terminei de orar, ele parou de chorar. Perguntou se curou? Perguntei. Tinha que perguntar. Ele falou assim, papai, está pouco. Mais ou menos. Quando eu entrei na sala, ele desesperado, chorando de solução. Falei, alguma coisa aconteceu? O cachorro mordeu ele, meu Deus. Que não sei. Não, durra na cabeça. Eu penso que dentro dessa... Então, são princípios que a gente precisa passar para os nossos filhos. Que, de repente, os pais, que foram crianças, dentro da esfera dos 400 anos, não receberam. Precisou Deus, depois que Moisés foi lá e tirou aquela galera de lá, escreveu, derramandamento, honra o teu pai, honra a tua mãe. E eles tiveram que ir aprendendo a amar o que é honrar. E acho que, mais além, dentro desse contexto, aquilo que a gente falou, talvez o respeitar a pai e a mãe aqui, na escultura, não era o problema, como eu levantei inicialmente. Mas quando a gente falou honrar, não é só respeitar. Por exemplo, onde é que eu vou buscar conselho? Que é uma coisa muito complicada também no nosso dia de hoje. Se eu tenho um namoradinho, namoradinho, alguma coisa. Onde é que eu vou buscar conselho? Não tem referencial. Não, o pai e a mãe são os últimos a saber. Parece que são inimigos, né? Vão com as amigas, vão na internet, vão com pessoas que nem conhecem, às vezes, em rede social, para ter conselho. E acho que passa até disso. Onde vou buscar o meu conselho? Pai e mãe... Vamos fazer um resumo rapidinho dos 10 mandamentos na época de Moisés lá. Antes de ser libertado, eles estavam trabalhando muito. Os egípcios botaram eles para ralar literalmente. Vou fazer a síntese dos primeiros mandamentos. Ele tirou e quis estabelecer uma nova nação. Primeiro, olha só, todo mundo precisa ser governado. Olha só, quem vai governar vocês sou eu, por intermédio de Moisés. Eu sou o líder de vocês. Segundo, não tem outro Deus. Só eu que sou Deus. Terceiro, guarda o sábado, descansa. Descansa. E o seu santo nome, meu santo nome, não vai ser usado em vão. O que dá a entender aquilo ali? Tudo ali não estava dentro de uma sociedade. Os egípcios estavam evoluídos, estavam contaminados, mas eles ralavam de domingo a domingo até a exaustão. Acredito eu que eles estavam à beira de selvagens. Há filósofos que defendem que somos uma tábua rasa. Se a gente se isolar da sociedade, a gente não aprende nem a falar. Então, se você for tratado como selvagem, selvagens são. Tanto que tem relato que os hebreus estavam brigando entre si. Então, para ele estabelecer uma sociedade, teve uma liderança, teve um tempo de descanso para os pais inserirem valores. E teve ali o primeiro momento da sociedade. É civilizando as pessoas. É civilizando. Família. Aquilo dali, a família, nós aprendemos a interagir com divergência de opinião, com o não mesmo, dando certo ou errado. Te prepara para a sociedade, para a escola. Na escola você vai ser, vai lidar com pessoas com temperamentos diferentes, com opiniões diversas, com autoridade. Onde se exercita isso? No lar. E outra coisa, Rafael. Até esse momento que eu concordo muito com você, a questão da escolaridade, vamos falar de Deus. E a gente vê isso muito na Bíblia, né? Aprender com o não, com o sim, com respeitar. Até porque depois Deus vai se relacionar com a gente, às vezes, como se fosse um pai. Então, se um filho não aprende a pegar o não do pai, se for desfuncional a relação de um pai e do filho, vai ser desfuncional a relação de Deus com qualquer pessoa. Você não respeita o meu pai? Aí traz isso para hoje. Quem é Deus para respeitar? Isso traz, reflete isso até mesmo. Reflete? Hoje em dia é assim, não é não? Vocês são pastores de igreja. De famílias funcionais que não sabem lidar com liderança na igreja ou até com Deus. Por quê? Porque não tem referência de autoridade em casa? Eu acho que essa questão toda que foi colocada, começando aqui com o pastor David, né? Sobre a questão da diferença. E tem acontecido isso. E hoje nós vivemos numa sociedade cada vez mais preocupada com ter, que eles trabalham, marido trabalhando. Como já foi falado aqui, a esposa sai para trabalhar. E a gente, a sociedade está acreditando muito a educação dos filhos, a educação e não a escolaridade. As escolas entregam numa creche, enfim, tal. E aí a educação está ficando em segundo plano. Pais modernos que não estão se preocupando com a questão de conversar, de ter. E hoje, nos maus do século, a falta de afetividade, quantos jovens estão aí. A gente não tem ideia de quantos jovens que estão aí enveredando para o mundo das drogas, quando não se suicidando. Enfim, coisas absurdas estão acontecendo. E o reflexo está todo exatamente nessa falta de honrar. A gente culpa governo, culpa a sociedade. Culpa a Deus, culpa a Vaticano, culpa a drogas, os traficantes, a mídia e tudo. Só que é tudo a família. Você está falando de um contexto, André? Claro que existem alguns fatores excludentes, mas assim, um filho bem educado, que recebe, que é afetivo, que mãe, pai, te amo, vem aqui, tem toque, tem abraço, não sei o que. Para ele ser seduzido por droga, por mulher, por não sei o que, é muito mais difícil. Mas esse contexto é muito pior, gente. Não é? É muito pior. Você está falando de escravos. Por exemplo, Henri Noé, um teólogo fera, ele, num livro chamado Movimento de Crescer, ele fala bastante sobre o processo de educação e de ensino. Civilização da pessoa. Exato. Essa questão de civilização da pessoa, por exemplo, você vai num, aqui no Rio de Janeiro, naquele antigo lixão de Gramacho, você vai ali, vai conversar com aquelas pessoas e, em alguns momentos, você não vai acreditar nas reações, nas ações que as pessoas têm, por conta do contexto onde vivem. Eu não estou dizendo que o homem é fruto do meio, mas eu acredito sim, quase que uma influência muito grande em relação ao meio que ele vive, entende? Você está falando de um contexto onde as pessoas eram escravos e quando você se imagina escravo, eu não estou falando só de algemas no corpo, é escravo na mente. Provavelmente, os referenciais deles eram egípcios, o modelo de família egípcia, os deuses egípcios, a cultura egípcia. Vou te dar o maior exemplo. Hoje nós estamos no Brasil e uma das maiores referências de estilo de vida nosso é americano. Entende? Nossa maneira de comer, nossa maneira de compreender, lazer. Eu não estou falando contra os americanos, eu estou falando em relação à nossa identidade. Qual é a nossa identidade? Qual é a sua ação filosófica, né? Qual é a nossa identidade? Qual é a identidade brasileira? É aquele que samba? E se eu não sambo, então não sou brasileiro? Entende o que eu quero dizer? Aquele povo, ele estava em conflito total de identidade. Deus, ele salvou aquele povo no momento certo, na hora certa, porque aquele povo ia perder completamente seus referenciais e não iria mais enxergar Deus do jeito que... Ele deixaria seu povo, né? Exatamente, exatamente. Era um processo ali de Deus urgente quando Moisés surgiu e tudo que Deus fez, na maneira que Deus fez. Deus é perfeito, né? Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Só para a gente ter um pouco de referência também, se pudermos imaginar isso, a gente está falando de mais ou menos 400 anos. O Brasil tem 500, né, do seu descobrimento. Então a gente está falando o seguinte, volta 100 anos, pega talvez os nossos avós e fala assim, agora volta a falar português, volta a comer sardinhas e bacalhau, volta aos jeitos europeus dos portugueses. Mas como? Por exemplo, hoje, tu sabe alguma música em português de Portugal? Ninguém conhece as músicas que são tocadas lá. Tem uma música em português de Portugal, mas não é uma bota, tá bom. Não, 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 não é uma bota deles, não. Vamos para o rápido break. Vocês entenderam um pouco do tempo que eles passaram e como incutiu na cabeça deles uma cultura. É exatamente isso. A gente está em outro local. Como é que a gente volta para uma cultura original europeia de Portugal? Nem tem como. Vamos para o rápido break. Daqui a pouco a gente volta no CDI, o antenado volta já já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus para mim. A gente volta no CDI, o antenado volta já 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 já